Meus queridos, é o seguinte, eu tô sumindo, mas eu tô voltando, tá, aos pouquinhos. É o seguinte, vamos gravar um recêzinho aqui. Tem muito tempo no jogo, tá, tem tipo uma semana ou mais que eu não jogo, então, pô, tá, uma merda. Então isso aqui vai ser de um vídeo praticamente da minha primeira vez jogando, depois de um tempo sem jogar. Vai ser sim, mais ou menos. Porque com certeza eu vou tá uma merda, porque eu só tô jogando PUBG ultimamente. Eu não tô gravando ainda no momento, porque eu tô ainda arrumando umas paradas aqui. Em breve eu estarei de mudança, tá, então, cenário aqui. E cenário? Não tem cenário, mas eu vou ter um cenário da hora, na próxima mudança. E fiquem ligados aí. Se eu sumir, é porque eu tô bem ocupado com essas paradas de mudança, coisa assim. Porque, porra, isso toma um mó tempão. Ainda mais quando você é um adulto, né, e tipo, você tem que correr atrás das coisas. E não tem papai e mamãe pra correr pra você. Então, complica mais, né. E vocês aí que ficam perguntando, cadê os vídeos de BMX, tá? Calma que vai ter. Eu só tô dando um tempinho aqui, mas logo, logo a gente vai voltar, beleza? Eu tô pensando em dar uma melhorada no setup. Arrumar um cenário bacana pra poder aparecer nos vídeos. E, em breve, muitas novidades, viu, mandos? Ah, recentemente, eu não sei se eu posso falar nesse vídeo aqui, mas eu já recebi uma parada aqui. Muito legal. A Intel me mandou umas paradinhas aí. E vocês vão saber, tá? Ela me mandou um SSD muito turbinado lá e um processador edição limitado. Que logo, logo sai um vídeo falando sobre ele, beleza? Enfim, nós estamos aqui pra falar disso. Estamos aqui pra dar uma jogadinha no Rainbow Six, que é o que vocês gostam de assistir. Então, bora lá. Se você gostar, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like também. E aproveitando os mexer aqui, tá? Já me segue no Instagram, tá? Vou começar a atualizar mais minhas redes sociais. Eu comprei um celular decente, finalmente. Já tava na hora, né? Porque, se vocês não sabem, eu usava esse celular aqui. Então, por uns dois anos ou mais, eu usei aquele celular ali. Agora eu tenho um celularzinho bom, né? Finalmente, né? Agora eu vou atualizar mais minhas redes sociais. Então, segue lá. Vou deixar aí na descrição aí pra você. E é nóis. Eu já vou estar estreando esse processador já, né, manos? Então, eu já tô aqui testando. Pra ver se vai dar pra me gravar do jeito que eu quero. Que é tudo separadinho. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Aquela do jogo separado. O áudio do jogo tá separado. O meu áudio tá separado. E a minha câmera tá separada. Tudo gravado no mesmo PC e jogando no mesmo PC. Então, vambora já fazer um teste aqui. Pra ver se o bagulho é bom em hardcore, mano, né? Bora ver quantos FPS o jogo vai ficar rodando também. Fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Eu não sei, mano. Mas o jogo pra mim... Nossa, deixa eu abaixar o volume aqui. Eu tô com a areia machucada. Eu não tô podendo usar o headset. Então, é por isso que eu tô sem headset. Eu tô usando esse foninho aqui que veio com o celular. E é horrível jogar com esse foninho, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, hein? 200 FPS, mano. Gravando tudo separado. Imagina se não tiver gravando. O bagulho é bom mesmo, hein, mano? O bagulho é bom. Não é pra ir mexendo, 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 não. Mas já fazendo mexendo, já pra ver que o bagulho é bom. Hehehe, boy. Bora ver se eu vou jogar bem, né, mano? Tem tempo que eu não jogo. Eu tô estranhando muito a movimentação do jogo por causa do PUBG, velho. Saudade de morrer do headset, guys. É melhor pra ouvir. Eu escuto melhor o jogo. Oh, desculpa, 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 desculpa. Caralho, eu meti um TK logo de cara aqui, mano. Meu amigo, eu tomei um susto com o maluco. Eu meti um TK nele, velho. Relaxa, relaxa. Dá pra virar. É minha primeira partida, mano. Pelo amor de Deus. Fim sendo o cara perdido. Sou eu. Nossa, vou comer uma granada. Cagada da... Foi cagada. Admito. A vontade de gravar tudo separado é que eu posso tirar a câmera e colocar a hora que eu quiser, entendeu? Então, tipo, a câmera não vai atrapalhar nunca o gameplay. Sacou? Sacaram? Sacou? Esse beregudel aí, filho. Caralho, achei que ele não ia matar, não, mano. Uma coisa que eu aprendi com o PUBG é nunca ficar recarregando toda hora, tá? Tem cinco balas no pente, filho. Você tem total chance de acertar o cara, velho. Só você saber onde é que tá a cabeça dele. Come. E aí, garoto. Regaça. Da onde vem a miséria? Ô, mandou bem o curso, hein, mano. O pau quebrando, papo. Vitória. Victor. Caralho, achei um clã zual, mano. Bora lá, galera. Mais uma partidinha. Eu tenho a partida rolando aqui. Bora ver o que vai dar. Pode ter que assistir todo mundo aqui agora. Agora tem essas tampas aqui, né? Eu não tô muito acostumado com esse mapa novo ainda, não. Caralho! Caralho! Eu vi uma corda ali, velho. Que porra é aquela, mano? Eu tenho que comprar esse operador novo, mano. Nossa, eu vou zoar muito com ele. Vou comprar não, não. Ih, eu acho que é 25 mil, né? Esse é o problema. Não se dá a cara duas vezes. Acho que vai ser uns 25 mil esse operador novo. Eu tenho que comprar ele. Ah, o cara como é que morreu aqui, velho? Vou dar a volta. Relaxa aí. Calma, calma. É culpa, porra. Fudeu, calma aí. Eu tô no pre... Tô vendo ele, tô vendo. Comi ele. Moleque, eu acho que eu tô ficando bom já, hein? Nossa, eu peguei o bench, mano. Eu nem vi que eu peguei o bench. Foi tão automático, mano. Eu nem vi pegando ele, velho. Eu vou ficar aqui, mano. Eu não sei lá que eu tô. Tem hook? Tinha hook, velho. Eu não peguei... Eu peguei hook. Que hora que eu peguei bu... Hug? Que hora que eu peguei o hook? Por que que eu não vi? Preparando proteção contra balas. Mil milhão de anos depois... Nova câmera ativada e operando. Para de confusão! Que susto, mano. Que susto, mano. Cara, dronou aqui. Pega só. Calma, calma. Calma, calma, calma. Bafo na faca, caralho. Vamos embora nele. Porra, caralho. É isso aí. Lá pôr ele na faca, galera. Nossa. Vocês viram? Cabeça, cabeça. Eu vi o drone e falei assim... O cara tá vindo ali, tá ligado? Eu vou lá marcar ele. E lá o facada nele, filho. É assim que a gente passa a peixeira. Nossa, o defuso tá comigo. Onde é quando o defuso fica comigo? Ah, que ousado. Que gordo ousado, mano. Toma! Aprenda, gordo. É isso que você é, Doc. Você é um gordo. Eu vou perder o defuso lá dentro. Eu vou perder o defuso lá dentro, velho. Tô fudido. Puta que pariu. Fudeu, é um boludo? É boludo essa desgraça aí. Caralho, tamo lascado, mano. Calma aí, eu tô nervoso. Faba não, velho. Tem tempo que eu não jogo, mano. Puta merda. Os dois tão meiados. Raza aí, raza aí. Calma. Vai, filhão! Nossa senhora. Tá com o ver, boludo? Vim daí, Zé. Sim, tô vendo. Boa, boludito! Muito bom, mano. Muito bom. Essa partida foi melhor. 7 barra 0. Até manda a minha dancinha com a marreta. Toca, toca, telefone. Toca, toca. Meu Deus. Opa! Acabou, porra! Mano, eu tô muito lerdo no jogo, mano. Cara, eu tô muito lerdo, mano. Mas muito lerdo mesmo. Fudeu, moleque. Acho que não tem jegue. Eu vou cozinhar a granada. Vai bater na portinha. Vai pegar o cara. Mas eu peguei no tiro. Tá bom. Meu Deus. Meu Deus. Falta comendo. Rit no spot. Meu Deus. Tinha um cara nas costas dele. O que ele faz é dar as costas pro cara. Tudo burrice. Nossa, fui meter o spawn kill. Eu fui spawnado. Tá no beco, geral. O cara joga o que sabe, mano. Não quebra nem a câmera de fora do subjetivo. Ah, tem spawn kill aqui? Com certeza, né? Carregando munição! Ô, Twitch. Sai daí, Twitch. O cara tá ali na janela. O cara tá fazendo spawn kill na janela ali. A Twitch chega no corredorzinho de frente pra janela e fica parado ali, dronando. Meus queridos, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like se você gostou. Se inscreve se você for novo. E em breve, novidades, mano. Por enquanto tá faltando vídeo assim, toda hora. Mas eu pretendo postar vídeo, uns três vídeos na semana ainda, tá? Isso quando eu me mudar, que vai tá tudo certinho. E eu vou tá mais organizado, beleza? Então, se vocês quiserem saber mais de atualizações, me segue no Instagram. Que agora eu vou tá postando vários stories. Vou tá postando vários fotinhos. Vai sair um vídeo falando mais do processador que eu ganhei. Logo mais, logo menos, eu vou falar sobre ele. Em um vídeo, beleza? E eu ganhei um SSD turbinado também. Depois eu falo também sobre ele, ok? Vou nessa. Um beijo nessas bundas gostosas e até o próximo vídeo. Falou! Ah, não esquece de comentar o que vocês acharam do vídeo aí, beleza? Quer mais assim? Deixa aí nos comentários. Quer uma edição mais simples de fazer? Eu posso, quem sabe, postar um vídeo por dia assim, mano? Assim é bem mais fácil de fazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí